Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos, é isso aí. Eu aqui, você aí, mas juntinhos em busca de aprender matemática, em busca de aprender matemática do melhor jeito possível, do jeito mais simples que a gente conseguir, do jeito mais interessante que a gente conseguir. Tá bom? Então vamos assim, vamos colocar a apresentação na tela, vamos começar essa nossa aula, tá bom? Essa nossa aula que também está marcando aí um início de um novo ciclo, um novo ano letivo, uma nova trajetória, com vários momentos que nós vamos viver daqui até o final dele, nessa tentativa, nessa busca incansável, a gente não se cansa de aprender matemática e aprender acreditando que ela não é problema, ela é solução. Tá bom? Então vamos lá, vamos colocar a apresentação na tela, para que a gente comece a ver o que a gente tem para essa nossa aula hoje, né? Para essa nossa aula agora, né? Para essa nossa aula que vai acontecer, não é isso? Claro, essa daqui é para você, é com você que eu estou falando, querido e querida estudante, né? Do sexto ano. Valeu? Beleza? Bacana? Então simbora, vem. Olha só, eu sou o professor Iago Ramos, bom, você já me conhece, sou professor de matemática, venho lá da Escola Municipal Faustino de Aslima, e algumas características físicas aqui minha, é que eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, sem estampa, por cima um jaleco branco e atrás de mim o cartaz da Secretaria Municipal de Educação do nosso município. Certo? Bacana, beleza? Apresentação, ok? Então vamos lá, olha só, o que é que a gente vai aprender, o que é que eu estou trazendo para a gente aprender juntos, é, aqui e agora? Bom, os números que contam a nossa história. E aí você pode parar e perguntar assim, mas professor, eu já vi uma aula, uma aula dessa antes. É a mesma aula? Não, não é a mesma aula, olha só. Nessa aula que você viu, que você assistiu, que você participou, nessa mesma tela, numa tela parecida como essa, estava escrito assim, ó, os números que contam a sua história. E aqui é os números que contam a nossa história. Como assim os números que contam a nossa história? Nossa história é eu, você, seu papai, sua mamãe, seu vovô, seu titio, seus primos, seus amigos, a escola que você estuda, seus professores, professoras, toda essa galera. E daqui a pouco você vai entender por que que é toda essa galera e por que que a gente vai falar de números que contam a nossa história. Tá bom? Beleza? Bom, essa frase você também já viu, né, na aula de antes. Olha só, os números governam o mundo, né? Pitágoras, quando disse isso, ele arrasou e arrasou bastante, né? Por que que os números governam o número? Opa, aliás, né? Falei errado, vai me desculpando. Por que que os números governam o mundo? A gente fez esse comentário nessa aula de antes, você lembra? Ó, eles estão em toda a parte. Pois é, os números estão à nossa volta. E a gente viu isso, né? A gente fez um comentário aí bacana em relação a isso na aula de antes, tá bom? Por quê? Porque o tema dessas nossas aulas tem a ver com números. Essa é a matemática que a gente está estudando, né? Nesse momento, desde essa aula de antes aí, né? São os números. E por quê? Porque eles são muito, muito importantes, né? São muito úteis em nossa vida, em nosso dia a dia, em situações do mundo real, desse mundo que a gente faz parte. Tá bom? Beleza? Mudando. E aí, agora, o que é que eu vou trazer pra você? Agora vem a parte de você entender os números que contam a história, a nossa história. Quando eu falo a nossa história, eu falo a história da nossa terra. A nossa terra, feira de Santana. Então, nossa história como um povo, um povo feirense. O povo que mora, o povo que nasceu, o povo que ama essa cidade, a princesa do sertão. Então, você lembra que na aula de antes, né? Eu propus que você fosse em busca de um pouquinho aí, em busca da história de Feira de Santana, né? Quem sabe pesquisar na internet ou em livros, ou uma conversa com o vovô e com a vovó, pessoas mais velhas. Porque dentro dessa história da nossa terra, dentro da história do povo feirense, da construção da cidade de Feira de Santana, existem alguns números que são muito importantes. E esses números, com certeza, são números que vão dizer muito sobre a história da nossa cidade, do lugar onde a gente vive. Como, por exemplo, a data em que a cidade foi fundada, né? Alguns fatos históricos que podem ter ocorrido na cidade, desde quando ela foi fundada até aqui. A data da emancipação política do município, né? De Feira de Santana, dentre tantas outras coisas que já aconteceu nessa história da nossa cidade, né? E que são fatos registrados, né? São acontecimentos registrados em números. E esses números, sim, são importantes para a história do nosso município, da nossa Feira de Santana. Tá bom? Beleza? Então, nessa aula, a gente vai trazer, né, um pouquinho da história da nossa terra. E dentro dessa história, né, a gente vai ter aí alguns números que vão contar a história aqui do nosso município. Beleza? Então, para você, agora, um pouco da história de Feira de Santana. Só que essa história, ela vai ser contada de um jeito diferente. Pois é. Eu trouxe uma outra forma da gente contar só um pouquinho, só o iniciozinho da história de Feira de Santana. Eu gostaria que você prestasse muita atenção em tudo que vai acontecer na contação dessa história, certo? Em tudo que vai aparecer ali em destaque, né? Números, já que a gente está falando de números, tá bom? E eu espero que você goste. Beleza? Então, vamos lá? Vamos aprender só um pouquinho do início aqui, nessa nossa aula de matemática, sobre a história de Feira de Santana e os números que marcam essa história. Vamos lá? Vem comigo, atenção. Lá vai. Um conto contando sobre Feira de Santana. Olha, um caminhão de mudança. Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda. Me chamo Iago. Oi, muito obrigada. Me chamo Rai. Fiquei sabendo que você é nova aqui em Feira. O que está achando da cidade? Ah, estou gostando bastante. E você, mora há muito tempo aqui em Feira? Sim. Na verdade, moro aqui a minha vida toda. Sou feirense e com muito orgulho. Bom, já que você é feirense, com certeza vai poder me contar a história da cidade, não é mesmo? Lá vem a história. A história de Feira de Santana tem origem entre 13 de novembro de 1832 e 9 de maio de 1833. Esse foi o período de construção e nascimento da vila Arraial de Feira de Santana. Isso mesmo, éramos uma vila. Apenas 40 anos depois, já em 1873, passamos a ser uma cidade, a cidade comercial de Feira de Santana. Em 1931, 58 anos depois, Feira era chamada desse jeito mesmo, simplesmente Feira. Mas, em 30 de novembro de 1938, nosso município passou a se chamar, como conhecemos hoje, Feira de Santana. Fim! E aí, gostou desse nosso jeito de contar um pouquinho a história de Feira de Santana? Que bacana, achou legal? Bom, essa animaçãozinha bem simples, foi feita com muito carinho aqui para a nossa aula, teve a contribuição de uma personagem que reside em Feira de Santana, Ela é a minha esposa, certo? Ela me ajudou a fazer essa animaçãozinha aqui e me ajudou a contar um pouquinho do início da história de Feira de Santana aqui para você. Tá bom? Então, fica aí a contribuição dela registrada aqui para você. Certo? Beleza? Bacana? Mas, eu queria que você agora pensasse o que você acabou de assistir. Além, ali, contando o início da história de Feira de Santana, foram registradas algumas datas importantes. E essas datas, é claro, são representadas através de números. Números que marcam números que contam a história da nossa terra, da nossa princesa do sertão. E por que esses números contam a história de Feira? Porque é onde Feira de Santana começou, né? É quando Feira de Santana começou, na verdade. Então, eles são importantes. E isso mostra para mim, mostra para você, mostra para qualquer pessoa, que é muito importante em matemática a gente estudar números. É muito importante a gente entender, né? Para que servem os números, o que eles representam, os símbolos que a gente usa, né? Para representar esses números, algumas características em relação a esses números. Então, tudo isso é importante, né? Porque faz parte, né? Os números contam a minha história, contam a sua história, contam a história da nossa terra e está à nossa volta em toda parte. E é por isso que é importante a gente estudar números. Certo? Bacana? Então, olha só, vem comigo, vamos avançar. Porque agora, dentro do que a gente fez até aqui, e principalmente dentro do vídeo que você acabou de assistir, a gente vai ver a matemática. Tá? Agora é a hora da matemática. A matemática que está sendo tirada, que está sendo aproveitada de um pouquinho, né? Do que foi contado a respeito da história da nossa terra. Tá bom? Beleza? Bacana? Então, vamos lá. Vem comigo. Olha só. Esse número apareceu dentro da animação, tá? Esse número aí conta o pontapé, né? Inicial, conta o início, o começo da história da nossa Feira de Santana. Porque de 1832, que é como a gente lê esse número, 1832, a 1833, né? Começou ali a nascer uma vila, né? Essa vila que mais tarde seria essa nossa terra que nós residimos, nos que nós moramos, né? A nossa princesa do sertão. Então, o que é que é importante, primeiro, ver nesse número e a gente saber ler esse número. Esse número é lido mil ou 1.832. Só que tem mais coisas pra gente saber desse número, e essas coisas que a gente aprende nesse número, a gente pode levar isso que a gente aprende para qualquer outro número que a gente encontre por aí, tá bom? Então, vem, vamos lá, simbora. Então, algumas informações importantes desse número aí, 1832, que registra o marco do início dessa nossa terra, a Feira de Santana. Esse número, né, ele é representado por símbolos, tá? O símbolo que diz pra nós que é o número 1, o símbolo que diz pra nós que é o número 8, o símbolo que diz pra nós que é o número 3, o símbolo que diz pra nós que é o número 2. Isso que eu tô chamando de símbolos são os algarismos. A matemática chama de algarismos. Ali a gente tem o algarismo 1, o algarismo 8, o algarismo 3, e o algarismo 2. E esses algarismos, como a gente conhece hoje, essa forma de escrever, faz parte do sistema de numeração indo-arábico. Eu vou explicar pra você antes o que é um sistema de numeração. Desculpa. O sistema de numeração é a forma como é organizado os números. É como os números são escritos, quais são os algarismos usados pra formar esses números, como são feitas as continhas com esses números, né? Tudo isso tem a ver com o sistema de numeração. E esse número, os números como a gente conhece hoje, são os números, né, que fazem parte do sistema de numeração indo-arábico. Claro que lá no início, bem no início da história do sistema de numeração indo-arábico, os números não eram dessa forma. Eles foram sendo aprimorados, né, até chegarmos nessa nossa maneira de escrever os números. E por que sistema de numeração indo-arábico? Porque dois povos ajudaram a desenvolver, a organizar esses números que a gente conhece hoje, tá? Que foram os hindus e os árabes. Tá bom? Então, bacana? Agora, essa informação você carrega pra qualquer outro número, tá? Qualquer outro número que a gente use faz parte desse sistema de numeração indo-arábico. Bom, esse sistema de numeração indo-arábico, como eu disse, é a forma como a gente é, na verdade, o nosso sistema de numeração. Por quê? Porque são esses algarismos, tá? São esses números que a gente usa pra representar a quantidade, medida, né? Pra representar, sei lá, pra medir o tempo, pra representar a medida do tempo e tantas outras coisas, tá? Então, o zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, e assim vai qualquer número dentro desses números aí que a gente conhece, tá? Faz parte do sistema de numeração indo-arábico, que é o sistema que nós usamos, tá bom? Outra informação importante é que esse nosso sistema, ele também é chamado de sistema de base 10 ou sistema decimal. Por que de base 10? Por que decimal? Porque dentro desse nosso sistema, né? Todas as continhas que a gente faz, elas surgem a partir de agrupamentos de 10 em 10. O nosso sistema de numeração, ele está organizado dessa forma. Ele é todo construído fazendo grupinhos de 10 em 10. Daqui a pouco, a gente vai entender isso de uma maneira muito melhor. Tá bom? Bom, e outra informação muito importante é que o nosso sistema, ele é um sistema posicional. posicional vem de posição. O que é que isso significa? Que os algarismos dentro de um número, se mudarem de posição, muda o número. Quer ver só um exemplo? Esse número, 1832. Se eu troco de lugar, o algarismo 8 com o algarismo 3, muda o número. O número seria 1.382. Então, o nosso sistema de numeração tem essa característica. Ele é posicional. A posição de cada algarismo, né? Dita um número diferente. Forma um número diferente. Tá bom? Pegou essas informações? Bacana? Então vem, porque tem mais coisa bacana aí pra gente ver. Valeu? Então vamos lá. Bom, lembra que eu falei a poucos minutos, né? A poucos instantes, que o nosso sistema é de base 10 ou decimal. Agrupamentos de 10 em 10. Então, olha só. 10 unidades, quando a gente conta de 1 até 10 ou de 0 até 10, né? De 1 até 10, vamos pensar assim. Isso forma 10 unidades. 10 bolinhas de gude. Pronto. São 10 unidades. Essas 10 unidades dentro do nosso sistema de numeração pode ser trocada por uma dezena. Pense assim. 10 carocinhos de feijão pode ser trocado por um palitozinho de dente. Esse um palitozinho de dente representa os 10 carocinhos de feijão. Tá? Então, 10 unidades vai valer uma dezena. E assim vai, ó. Quando você forma um grupo com 10 dezenas, essas 10 dezenas vão ser trocadas por uma centena. Ó, 10 dezenas vai valer uma centena. Centena tem a ver com 100. Tá? Então, 10 dezenas vai dar 100 unidades, por exemplo. E quando você forma um grupo de 10 centenas, essas 10 centenas podem ser trocadas por uma unidade de milhar, que é o mil. Então, e assim vai. 10 unidades de milhar podem ser trocadas por uma dezena de milhar. E por aí a gente vai pensando da mesma forma. Tá bom? Então, nesse número, olha só, da direita para a esquerda. Do 2 até chegar no 1. Tá? O número 2, nessa posição, ele tem o valor de unidades. São duas unidades. o 3, nessa posição, a esquerda do 2, ele tem, né? Ele está aqui na ordem das dezenas. Então, aqui são três dezenas. O 8 está na posição da ordem das centenas. Então, isso aqui é oito centenas. E o número 1 está aqui na posição da unidade de milhar. Isso aqui não é 1. Isso aqui é uma unidade de milhar. ou seja, né? Duas unidades, três dezenas, né? Três dezenas vai dar 30, que são três números 10, junta todos eles, dá 30. Oito centenas, não é oito, é oito bloquinhos de 100, né? Então, é oito centos e uma unidade de milhar, né? Aqui é um, não é um, na verdade, é um bloquinho de mil. Então, esse um aí representa mil. Tá bom? Beleza? Outra informação muito bacana é que a gente organizando aqui de três em três, a gente forma classes. Então, se a gente pega aqui, ó, unidade, dezena, centena, esses três formam a classe das unidades, né? Depois vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, forma a classe dos milhares. Tem mais, tem a dos milhões, ó, a classe dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Professor tem dos bilhões? Tem. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão e por aí vai. Tá bom? Então, olha só, vem porque tem agora só uma última informaçãozinha que é bastante importante, tá? O número 1832, a gente pode escrever ele dessa forma. A gente chama essa forma de forma decomposta. O que é decomposta? É como se o número, o número foi quebrado, tá? Em outros números, onde você somando esses números aí vai dar 1832, tá? Então, o 1, o algarismo 1 no número vale mil. O algarismo 8 no número vale 800. o algarismo 3 no número vale 30 e o último que é das unidades, o algarismo 2 vale 2 mesmo, 2 unidades, tá bom? Então, como está ali na tela, 2 unidades, o 30, você pode pensar em 30 unidades ou 3 dezenas, né? Porque a cada 10 unidades você troca por uma dezena. 800, você pode pensar em 800 unidades ou 8 centenas, 8 grupinhos de 100 e o 1.000, né? Você pode pensar em 1.000 unidades ou em 10 centenas, 10 grupos de 100. Certo? Então, basicamente, essas são as características de nosso, do nosso sistema de numeração. são informações que fazem nascer, né? Que desenvolveram, que construíram, que organizaram a nossa forma de usar os números, de escrever, de representar, de fazer as continhas, tá bom? Beleza? Bacana? Até aqui, conseguiu entender? Né? Então, é importante sim estudar número e, principalmente, entender, né? Como é que esses números funcionam estão organizados para que a gente possa usar eles. Beleza? Bom, e agora, o que é que eu tenho para você? Eu tenho um momento prático aqui, né? Que tal você escrever um pouquinho da sua história? Aliás, não precisa escrever a história, não. Qual foi o ano que você nasceu? Pega uma folhinha de papel, um caderno, escreva esse número na folha de papel, separe os algarismos, né? identifique quem é que está na unidade, quem é que está na dezena, quem é que está na unidade de milhar, depois você troca esses algarismos e veja o que acontece, tá? Veja o que acontece, tá bom? Eu vou te dar dois minutinhos para que você faça isso, certo? Cronômetro na tela, dois minutinhos, você está fazendo aí, certo? Belezinha? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Escreve o número que você nasceu, separe esses algarismos, tá? Vê quem é a unidade, vê quem é a dezena, vê quem é a centena, vê quem é a unidade de milhar, depois começa a brincar com ele, trocar de posição os algarismos e veja o que é que acontece, certo? Bom, se você está fazendo aí, você já deve estar percebendo o que é que acontece quando você troca de lugar os algarismos, né? Você já está vendo isso, já deu uma olhadinha ali a ordem de cada algarismo direitinho, né? Então você vê, de fato, né? Que tem uma coisa acontecendo ali. E o que é que está acontecendo ali? Quando você troca de lugar a posição dos algarismos, então com certeza você já deve ter identificado que muda os números, né? Aquele ano que você nasceu, se você troca de lugar os algarismos, se você troca de lugar os algarismos, começa a virar, a ser transformado em outros números. Bacana isso, não é bacana? Bom, então é isso, encerrado os dois minutos, com certeza você fez, com certeza você conseguiu perceber. Olha só, a matemática ajuda a construir, a construirmos a nossa história, a minha história, sua, principalmente quando o assunto é números. Beleza? Bom, então que tal você conhecer outros fatos históricos sobre Feira de Santana? Vá em busca desses outros fatos históricos que aconteceram aqui, as datas, né? Os números que construíram esses fatos históricos aqui no nosso município. É importante a gente conhecer mais do lugar de onde a gente mora. Beleza? Curtiu a nossa aula? Bom, eu espero que sim, eu gostei bastante, mas, né, ela precisa acabar, tá? Aí na tela, algumas fontes que a gente usou aqui para poder construir essa aula com muito carinho para você. Tá bom? Então é isso, desde já, até a próxima. E não esquece, eu começo, você completa, matemática não é problema, matemática é... E é isso aí. Tá bom? Valeu, até mais. Tchau. 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 Tchau.